Como que você enxerga esse caminho, hein, Gustavo Segré? Ivandro, há muito tempo aqui na emissora, no Pânico, eu comentei, compartilhando com o Emílio, que as chances do Biden chegar até o final eram muito baixas. Naquele momento, comentamos que o nome era Michelle Obama. E o que estaria acontecendo agora? Todos os que são aqueles que definem uma eventual candidatura, e eu acho que por isso o Barack Obama ainda não confirmou o seu apoio explícito para Kamala Harris. E, Michelle, pega isso, Michelle aceita esse cargo. Ela mencionou que não queria, mas se a Michelle Obama disser, tá bom, eu vou, eu tenho certeza que a candidata do Partido Democrata seria ela. E em termos de história, em geral sempre a prioridade era do vice-presidente. Nós temos inclusive o caso de Biden. Biden era o vice-presidente do Barack Obama. Mas, quando a gente avalia historicamente, quem foi a outra candidata, a mulher? Hillary Clinton, que perde com Trump em 2016. E uma observação que talvez o Alan possa explicar muito melhor do que eu, que ele conhece mais os Estados Unidos. A eleição de lá é por eleitores, não é pelo voto, pela quantidade de votos. De fato, Hillary Clinton conseguiu mais votos individualmente que o... 2 milhões e 800 milhões. É por distritos, né? E o Trump conseguiu 270 eleitores sobre 538 que eram necessários. E ainda assim, alguns eleitores... São os delegados, né, Gani? Delegados. Alguns desses delegados vão mudando. Tem a gente do Partido Republicano que não votou no Donald Trump, e tem a gente do Partido Democrata que não votou no Hillary Clinton, porque não é uma necessidade de apoiar integralmente. Então, me dá a sensação, por esse comentário que o Piperno fez, de que o Barack Obama não apoiou ainda, e que a chance de que não seja Kamala Harris a proposta pelo partido, ainda é possível.